Fala meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal. Então meus amores, no vídeo de hoje, decidi compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, cuidando da minha bebê recém-nascida. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá certo? Só para compartilhar com vocês mesmo, tá bom? Então é isso gente, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já peço para você deixar o like se gostar do vídeo, tá bom? Se você não andava por aqui, já convida se inscrevendo no canal, vem fazer parte da nossa família. Confere as minhas notificações para ver o resultado, beleza meus amores? Então é isso. Estou gravando, o Johan perguntando pessoal, vocês estão gravando? Johan está muito colaborativo hoje, nós vamos ver se dá certo esse vídeo. Tá bom? Vocês me perdoam, a cara é desaustra, esses cabelos também, um pouco, às vezes é assim, um pouco assombroso, mas tudo bem. Mas enfim, é isso, então, sem mais uma relação, vamos lá. Então pessoal, olha onde que eu estou aqui, minha mamãe já está tirando a minha roupa para dar bombom em mim. Olha eu, gente. Gente, eu já vou estar tirando a roupinha da neném, tá bom? Para me começar a dar o banhozinho dela. Aqui já são as coisinhas dela que eu separei, escova, colônia, a roupinha, a fralda, as coisas, já está tudo separadinho aqui, tá bom? E eu vou estar tirando a roupinha dela e vou gravar para vocês, eu vou dar o banhozinho dela, tá bom, meus amores? Oi pessoal, eu vou tomar o banhozinho, eu vou tomar o banhozinho, eu vou tomar o banhozinho. Oi. Oi pessoal, eu vou tomar o banhozinho, 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 eu vou tomar o banhozinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.